Oi gente, aqui é o Nandapetito do Oasis Digital, trazendo pra vocês a análise sem spoilers de The Wild at Heart, que já está disponível no Xbox Game Pass. Bem-vindos ao Oasis! Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificações. Lembrando que o seu comentário é sempre bem-vindo. E se você quiser, pode também conferir nossas redes sociais, Facebook e Instagram, além do nosso site. O link tá na descrição. Os melhores jogos pra mim são aqueles que me surpreendem. E esse foi o caso com The Wild at Heart, desenvolvido pela Moonlight Kids. Nesse jogo de ação, aventura e exploração, cheio de fantasia, com uma narrativa inocente, mas bem sombria, que me lembrou bastante a trama do filme História Sem Fim, da década de 80, você começa jogando como Wake, um garoto de 12 anos que foge de casa, levando um aspirotron. É, um aspirador de pó modificado que parece ter saído do jogo da Nintendo Luigi's Mansion, seu videogame e um sanduíche de geleia, itens essenciais pra uma aventura. Esse início já mostra uma realidade um tanto pesada, com Wake saindo de uma casa cheia de latas vazias espalhadas pelo chão, dando a ideia de que seu pai passa o tempo inteiro bebendo na frente da TV. Eu não quero dar spoilers, e por isso, só vou dizer que durante o jogo, os eventos são explicados através de sonhos e flashbacks, com uma carga emocional que é um verdadeiro soco no estômago. O plano de Wake era encontrar sua amiga Kirby na floresta, mas assim como todos os contos de fada, ele se perde e é encontrado por um pequenino, uma criatura mágica da floresta, que leva para o bosque profundo, lar dos Verdefensores, excêntricos personagens que precisam da sua ajuda para derrotar o Nunca, uma escuridão sinistra que se alimenta das memórias e ameaça destruir tudo à sua volta. No início dessa aventura, você irá explorar a floresta, aprendendo a mecânica do jogo, conhecendo os NPCs e se familiarizando com o mapa. Alguns lugares que você encontrar nesse momento estarão fechados, e será necessário progredir no jogo e adquirir novas habilidades antes de voltar para explorar, o que é bem típico de jogos estilo Metroidvania. A mecânica do jogo vira em torno do Aspirotron, que você usa para sugar material, recursos e a moeda do jogo, que são porcas e parafusos, que estão bem presentes e reaparecem quase que instantaneamente. É só você carregar uma outra área do mapa e depois voltar. Você também junta pequeninos que quebram coisas, limpam o caminho, lutam e carregam material quando sua bolsa estiver cheia. Para isso, basta jogá-los na direção certa. Assim que Wake encontra Kirby, o jogo passa a focar um pouco mais nos quebra-cabeças, já que você deverá usar não só as habilidades da sua amiga, como a dos pequeninos, tudo isso para continuar a exploração e acessar as partes fechadas da floresta. Existem vários tipos de pequeninos. Os primeiros que você encontrar são os raminhos, imunes a veneno, fortes para quebrar barreiras e podem fazer bulbos florescer. Ao progredir na história, pequeninos com poderes relacionados ao gelo, fogo, lua e espinhos também trazem habilidades específicas. É importante manter um time de pequeninos balanceado para enfrentar todo tipo de inimigo ou obstáculo usando todo o seu potencial. Se durante o jogo eles se perderem, basta olhar no mapa para saber onde encontrá-los. E se eles morrerem durante o combate, você pode criar mais com as sementes que achar no caminho. Apesar dos combates serem indiretos, você poderá criar comidas e poções para recuperar sua energia, atrair criaturas, ressurgir instantaneamente, aumentar a força e mais. Quem jogou Zelda Breath of the Wild vai notar mais uma forte referência. Você também pode melhorar seu equipamento e se estiver no acampamento, basta dormir para salvar o jogo e recuperar suas energias, o que também faz com que os recursos reapareçam. A noite perigosa. É nessa hora que nunca se manifesta e as criaturas te perseguem até que você encontre uma fonte de luz ou um acampamento e há vários espalhados pelo mapa. Apesar de não ser tão necessário, você pode explorar durante a noite. Mas a única vantagem mesmo são alguns baús que só podem ser acessados a essa hora. Os gráficos cartunescos, coloridos e cheios de vida complementam o jogo, tornando a experiência suave e agradável. Os personagens caricatos são muito bem detalhados, assim como os ambientes. E tudo isso combinado com a música quase etérea dão ao jogo uma tranquilidade em comum. Em veredito, The Wild at Heart traz um gameplay satisfatório com um gerenciamento de recursos e exploração cheio de referências a jogos e filmes. Os quebra-cabeças não são difíceis, mas conseguem manter o interesse. Os tomos sombrios da história trazem uma narrativa com uma carga emocional forte que, ao serem contadas através dos olhos de uma criança, te fazem questionar e refletir se os tomos fantásticos não são só uma forma dele escapar da realidade ao lidar com um mundo adulto que ainda não consegue compreender. Para mim, o desafio não é o objetivo. Esse é o tipo de jogo que conta uma história e te permite jogar sem se preocupar porque não há tensão ou sustos, apesar dos combates na maior parte das vezes começarem não intencionalmente. Para aqueles que pagam o serviço do Xbox Game Pass, eu acredito que vale muito a pena experimentar esse jogo. Ele é divertido, fluido e bem gostoso de jogar. Essa foi a análise de The Wild at Heart. Antes de ir embora, se vocês gostaram, deixe a curtida no vídeo e a sua opinião nos comentários. Obrigada por assistirem e até a próxima!